No pain, no gain, never stand down, made our own way O herói mais alto fica gravado, a gente não pode contratar mercenários, então é somente com os seus heróis A Guerra dos Deuses começa na terça-feira, meia-noite, e termina no domingo, meia-noite Os prêmios são enviados na segunda-feira, uma vez por dia o desafio é grátis contra o boss E aqui temos os prêmios para os rankings de grupo, quem fizer o grupo, fizer os danos mais altos no total Então obviamente os caras que vão pagar gemas para poder fazer a partida, vão acabar tendo o ranking mais alto Esse aqui é o ranking de grupo, então o prêmio aqui no caso são 60 de Elixir, 40 bifes e 30 da Skyguardians Soulstone E aqui varia de acordo com o ranking, então se eu não me engano até o ranking 20 é premiado E também temos a planificação mundial, então não é somente no seu servidor, e sim em todo o Hero's Charger que vai ser feito esse ranking Então o primeiro do ranking aqui ganha 40 pedras neutras de douradas e 20 vermelhas e 10 de mercúrio Então os outros aqui ganham bem pouco mercúrio e assim sucessivamente vai diminuindo o valor dos prêmios Então chega de enrolação, vamos tentar lutar contra essa aranha Deixa eu primeiro configurar aqui, adicionar aqui uma equipe E eu vou montar a equipe Eu estava pensando em tentar usar a Skyguard Inicialmente, deixa eu ver aqui qual era o time que eu tinha pensado Em ver aqui, cadê os heróis? Eu nunca acho os heróis que eu quero Esse cara aqui, a Venom e o Scott Esse time aqui é um time que a gente vai tentar fazer Beleza, temos uma equipe, vamos lutar aqui Ok Vamos lutar aqui contra ela, vamos ver como é que funciona aqui esse esquema O autoflight está ativado Deixa eu no x1, vou deixar no x1 É muito parecido aqui o esquema, o boss vai ficando mais forte Vocês podem ver que aqui aumentou mais um Então o boss vai ficando mais forte Vamos ver o total de dano que a gente vai conseguir dar aqui com esse time Está meio lento aqui, mas eu sei que vocês preferem assim mais lento A partida para poder ver o dano causado Demos quase 500 mil aqui de dano 500 mil de dano agora que a gente deu Vamos ver Eu tomara que a gente consiga fazer pelo menos 1 milhão aqui com esse time aqui Vai ser muito interessante se isso aqui for logo implementado no jogo Vai ser muito, muito legal a competição no servidor normal Vai ser tipo um Half Legends do Soul Hunters Só que agora aqui no Heroes Charger Uma atualização muito interessante Realmente o Ultimate da Sky Guardian a seu favor é muito, muito bom Ela dá bastante dano aqui Depois eu vou tentar outras formações aqui E já pedindo para você deixar aqui nos comentários sugestões de formações Para a gente lutar contra a Sky Guardian aqui Para justamente tentar pegar aqui Rank 1 Vamos ver aqui no servidor de teste, aproveitar para brincar E depois no servidor normal e brincando mais um pouco E tentar pegar Rank 1 aqui Pegar uns top alto aqui E vamos ver Vai dar 1 milhão de dano Vai dar, vai dar, vai dar Aí, 1 milhão de dano Eu acho que nós vamos conseguir chegar a 1 milhão e 100 ainda Não Acho que vai ficar difícil Nossa, ela está muito forte Ela está com vezes 10 ali no modificador dela 1 milhão e 20, 1 milhão e 92 E acabou o tempo Droga Muito bem se dá porque meus heróis não estão muito, muito bem upados, né Beleza Olha a classificação de grupo 3 Que a gente pegou aqui Os caras fizeram 15 milhões aqui de dano Porque ele lutou mais de uma vez aqui, com certeza, né É, foi o que eu imaginei Então, vamos fazer mais uma partida aqui agora Custa 50 aqui Vamos baixar o countdown Vamos já adicionar mais equipes aqui Vamos ver aqui uma equipe bem interessante Que será que a gente consegue montar Vamos pegar aqui com o Hércules, o Paruco do Vento São heróis muito, muito fortes Vamos tentar fazer o combo aqui do Emissor da Luz e da Capelã aqui junto Será que isso vai dar certo? Tomara que sim E vamos tentar usar Será que a manipuladora tem efeitos sobre ela? Adicionar equipe Opa, não Volta Volta Vamos lá Será que ela vai lutar Acho que provavelmente ele vai lutar primeiro com uma equipe E depois com outra, né Então vamos ver aqui como é que funciona Se a gente adiciona duas equipes Pra lutar Vamos fazer toda a partida aqui de novo, né Tomara que agora a gente dê um dano um pouquinho mais alto Nossa, já matou o nosso alien aqui Mesmo com três modificadores O monstro da cripta Eu chamo ele de alien Parece muito o alien do filme Do filme alien Tipo o filme que saiu É, nossa senhora O foda é que no servidor normal Pra desbloquear a Skyward A gente tem que conseguir fazer um ranking bom Um mundo de grupo pra ganhar pedras da Skyward Então eu tipo Liberar esses heróis aqui Que vão estar Nesses boss Vai ser muito, muito complicado Porque tipo Pô, eu tenho que ficar pelo menos em ranking 20 No meu servidor Pra eu conseguir, né Então tipo Cara, vai ser um negócio Meio que complicado Conseguir ficar em primeiro Ou ficar até mesmo nos top 20, né Cara Ficar em top 100 na arena Já é difícil Imagina ficar em top 20 No servidor, né E... Mas a Skyward Ela ajuda bastante mesmo E... Acabou Nossa, foi pior que antes Beleza Então aqui ele fez Agora acho que ele vai pra segunda partida É isso aí Segunda partida Nosso outro time aqui Vamos ver se o combo aqui Da Capilan E do Emissor da Luz Aqui vai ser muito útil O interessante Ah, é que o dano aqui continua Nossa, eu já tô com Ah, tá O dano continua O dano que eu tinha dado antes Então o interessante Eu acho que aqui Nessa formação aqui Talvez se eu trocar A... A manipuladora Pelo... Guerreiro Urso Acho que fica um negócio interessante Porque como a gente vai ficar Jogando ela sempre pro canto O time do Guerreiro Urso Ele vai combar em cima dela De um jeito muito, muito bom Fica bem interessante Ah, tá É o somatório aqui Dos dois danos Vamos ver O outro equipe tinha dado 900 mil de dano Vamos ver se essa aqui Chega perto Dá 900 mil de dano também Ainda não deu 900 mil de dano Tá quase Tá com mais ou menos 800 mil de dano É... A manipuladora aqui Ela não ajuda em quase nada Eu achei que ela ia ser Um pouco mais útil, né Contra aqui a Skyward Nesse boss Mas... Infelizmente não Só sobrou o Emissor da Luz Agora já era E já perdemos Vamos ver como é que foi agora Ok 1 milhão 780 Hum... Não, droga Cliquei no lugar errado Classificação de grupo Ainda estamos aqui com 1 milhão e 700 923 e 800 Nossa, deu bem menos Vamos fazer mais uma vez aqui Mais uma vez Deixa eu baixar o countdown aqui Hum... Formação Deixa eu alterar aqui Vamos tirar E vamos botar o Guerreiro Urso Guerreiro Urso Show Ok Eu acho que vai ficar bem interessante E aqui agora Vamos botar mais algumas equipes Vamos fazer um negócio O mais forte que dá pra fazer aqui Hum... Hum... Vamos botar a Feiticeira Se eu botar ele aqui junto Botar o Xamã Mestre Espadachim Precisava de 1 Não, o Mestre Espadachim Não vai aguentar quase nada De pancada Hum... Hum... Quem que eu posso usar? Aqui Precisava de um... Baita de um tanker agora Aqui, ok Né, os times aqui Estão andando com os poderes Bem baixos Porque a Tattoo ainda tem que ser Upado, né Todo mundo Hum... Aqui a Agatha Ele Vamos vir aqui com o Guerreiro Tartaruga Que eu queria que ele vai dar Uma boa ajuda E vamos vir com o ninja Ok Botei 4 equipes aqui Vamos ver Como é que nós vamos se sair agora Obviamente vai dar muito mais dano Mas vamos ver como é que as outras duas equipes vão se sair, né? O vídeo aqui vai ficar um pouco longo Porque a gente tem que testar Tudo que der pra gente testar, né? Pô, já chegamos aqui dando 60 mil de dano Caraca, velho Nossa, começamos... Esse time aqui começa muito frenético dando dano Olha só Pena que... Eu acho que eu tinha que dar uma modificada nele ali Eu fiquei pensando só nas habilidades dos heróis aqui Pra realmente dar dano Talvez botar a Mosqueteira No lugar do... Do Scott Aqui na escolta armada E talvez botar algum tanker aqui No lugar talvez da aranha mesmo Botar algum tanker um pouco mais Tanker mesmo, né? Pra tankar realmente Não só pra ter um herói De característica tanker na frente, né? Vamos ver se a gente consegue dar mais de 900 mil de dano, né? Porque antes foi feio, né? Primeiro a gente vai lá pra dar um milhão de dano E agora ele deu uns... Nossa senhora Vai dar nem 900 agora Meu Deus do céu Eita, nós Se ela soltar a águia ali Vai chamar a águia Já era Nossa, 770 mil de dano A gente vai de um milhão pra 900 Pra 700 mil Nossa senhora Ah, dá pra ver aqui o estado Interessante Ela viu 130 Nossa senhora, mano Aqui realmente é a Sky Guardian, né? Ainda que mais bateu Vamos lá Segundo time, né? Nosso time agora modificado com o Guerreiro Urso, né? Então agora Eu creio que Talvez por uma falta de heróis Que aumentem a agilidade O Guerreiro Urso não combi tão rápido, né? Porque existe um combo aí Não sei se vocês sabem A gente pode estar trazendo no próximo vídeo Um combo aí que você monta Que o Guerreiro Urso fazer tipo 14 milhões numa fase Tipo de dano Dá tipo muito, muito dano, sabe? Posso estar trazendo esse combo aí Pra quem não conhece Ela dá bastante dodge em misa aqui, né? Dá pra ver o Guerreiro Urso Ele não acerta todos, todos os golpes O bom é que a gente tá conseguindo Hitar muito, muito dano O Paruco do Vento ajuda bastante Aqui nesse time Aqui a Capelã ainda recuperando A vida do Hercos, né? O Hercos agora pega e joga Não, é na próxima habilidade Ali, jogamos ela pra trás Emissor da Luz ali Agora vão dar dano Interessante que o Emissor da Luz aqui Não deu dano nela Vocês viram? Deu tudo dodge No... Nela Não... Não foi afetada pelo Emissor da Luz Parece que danos mágicos Não afetam tanto assim ela Vamos ver aqui Não, não mata o Hercos Não mata, não mata, mata É, realmente, ó Tá dando dodge direto Então o Emissor da Luz Realmente não é útil Contra a Skyguard Aqui nessa batalha dos boss, né? Aqui level 130 Vamos quase conseguir compensar, né? Porque antes a equipe lá Mal e mal deu 1 milhão Deu 700 mil, né? Que a gente já tá quase fazendo 1 milhão aqui com essa equipe aqui Morreu agora o Guerreiro Urso E acabou o tempo Deu quase 1 milhão essa equipe aqui Deu 800 e poucos mil Vamos ver quem foi que mais bateu Parou que o do vento Deu muito, muito dano Como era esperado, né? E o Emissor da Luz ali Eu falei, né? Não tava dando nenhum nela Praticamente Vamos ver aqui Terceira equipe Uma equipe que eu montei assim Pra mesmo tentar dar Uma agilidade aqui pro Pra Feiticeira e pra Mágico da Morte E o Guerreiro Tartaruga ali Pra tentar segurar as pontas aí na frente Que pelo que eu me lembro Ela é mais dano físico Do que dano mágico Vamos ver aqui Antes tinha dado 1 milhão e 600, né? Solto o ultimate dele aqui Deu o haste Então a galera aqui vai bater mais rápido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, já saiu o haste aqui do pessoal Droga Chegando em 2 milhões Lembro que 3 milhões Era o dano ali do Segundo colocado aqui Do servidor de teste Que tinha jogado Eu acho que vai dar bem tranquilo aqui Aí Agora o xamã aqui Ele vai jogar aqui a proteção Agora o mágico da morte É, tá O mágico da morte Então tá dando nela Mas tá dando uns dod Ali também Então não tá subindo tão alto Quanto eu achei que subiria Ah Meu, será que vai dar pra fazer 3 milhões de dano Eita Matou o Guerreiro Tartaruga Tartaruga não Guerreiro não Eita Nossa, essa águia dela E esse ultimate dela aí É mortal Tem Nem o que que Não dá pra fazer 600 mil de dano Foi o time que menos bateu Como eu já imaginava, né Era realmente ela E ele acabou dando bastante dano mesmo Nossa Não Não Ai, cara Mas é isso, galera Ainda não é enviado Tá Faz mal Bom, era isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, cliquem no gostei Deixe O seu comentário aqui Com outras formações de times Que a gente pode estar testando aqui Estou tentando trazer esse vídeo amanhã O mais breve possível Era isso Conto com o apoio de vocês Like, comentário E compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal Se não for inscrito Era isso Tamo junto Falou E fui E fui E o E é Enie E aí E aí E aí